Futebol Jovem Pan, opinião e informação pra você. Oferecimento Lojas 100, solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Lojas 100. Bicho pobre! Sempre pra nego. É minha vida! É quarta-feira cheia de campeonato brasileiro. Direto para o nosso estúdio de vidro. Flávio Prado, hoje tem choque rei. Bom dia, Flávio. Tem choque rei, bom dia, bom dia, Thiago. E o choque rei é importante, muito importante pros dois. O Palmeiras tem 57 pontos contra 67 do Flamengo. Acho até bobagem, já que vai alcançar, não vai alcançar de jeito nenhum. Mas ele vai querer se segurar nesse segundo lugar. O Santos tá chegando, o São Paulo tem 49. Se vencer, vai a 52. Ficaria 5 do Palmeiras, faltaram 9 rodadas. E o São Paulo entraria com moral, né? Começaria a estar subindo o time do São Paulo. Hoje volta o Daniel Alves, é uma grande dúvida onde ele vai jogar. O time funcionou bem sem o Daniel no meio, né? Principalmente o meio do campo ali com o Ego Vinícius acordando bem. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai fazer. O Palmeiras volta o Marcos Rocha pelo lado direito. O Palmeiras teve um jogo complicado lá em Santa Catarina, até em virtude dos temporais. Enfim, um jogo onde é muito difícil de fazer prognóstico. O certo é que na história o Palmeiras jamais perdeu do São Paulo jogando em casa. No Alias Parque, no novo estádio. Só teve um empate, o resto só a vitória do time do Palmeiras. O Corinthians vai jogar em Alagoas contra o CSA. Apesar do 18º lugar do CSA, 26 pontos e 45 do Corinthians, não dá pra dizer que o Corinthians é favorito. O Corinthians não tá jogando nada, não ganha seis jogos. Hoje não tem Wagner Love, não tem o Bozelli, se bem que o Bozelli, principalmente, não tem jogado coisa nenhuma, né? Vai degustar gol e precisa ser mais ofensivo. O CSA vem com moral. Apesar de ter perdido o último jogo com o Flamengo no Rio, perdeu só de 1 a 0 e o jogo foi pau a pau. Diego Alves foi um dos melhores jogadores em campo. Então, parada difícil pro Corinthians, a Jovem Pan transmite os dois jogos. Mas a grande notícia dessa manhã, existe séria possibilidade de mantermos o esquema de libertadores com dois jogos. A crise no Chile, a final em dois jogos. A crise no Chile gerou uma convocação de reunião pra semana que vem na Comebol e poderemos ter dois jogos entre Flamengo e River Plate e não só a final, um jogo único dia 23 lá em Santiago do Chile, porque a crise política no Chile tá muito forte. O primeiro jogo seria lá na Argentina e o segundo jogo no Rio de Janeiro. Isso tá mais ou menos assentado. E essa condição, caso não aconteça uma melhora muito rápida no Chile dos próximos dias, o que não é provável, está muito clara, está caminhando muito para acontecer. Portanto, poderemos voltar a jogo de ir de volta na final da Copa Libertadores nessa temporada. Tiago. Estaremos se acompanhando, Flávio, na programação esportiva da Jovem Pan, na grande audiência da Jovem Pan. Bom trabalho, Flávio. Bom dia.